Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, será que foi identificado um novo tipo de onda gravitacional? Isso aí foi soltado por alguns pesquisadores como rumores pelo Twitter. Alguns ficaram bravos, mas talvez possa ser que tenha um fundo de verdade. Vamos entender essa história. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo, para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E eu vou falar hoje para vocês sobre ondas gravitacionais. Se todo mundo ainda lembra das ondas gravitacionais, acredito que sim, o ano de 2016 foi marcado pelo anúncio das ondas gravitacionais, da detecção delas pelo LIGO. O LIGO, para quem não lembra, para quem não se lembra, é aquele interferômetro a laser que é constituído por duas instalações nos Estados Unidos, em pontos diferentes, distantes, o que é muito bom para tentar quebrar as ambiguidades, para tentar resolver tudo isso, resolver quando você detecta algum tipo de ruído e tudo mais. Então, foram anunciadas pelo LIGO, durante o ano de 2016, três detecções de ondas gravitacionais. As três delas, geradas pela colisão de buracos negros de massa estelar. Aqui a gente tem que fazer um parêntese em algumas coisas, né? O LIGO, ele é um observatório, um interferômetro de ondas gravitacionais, e ele atua numa determinada faixa, digamos assim, uma faixa de frequência de detecção. Ele não pode detectar qualquer tipo de onda gravitacional, mas essa aí ele consegue e algumas outras também. Bem, as ondas gravitacionais, elas são geradas quando eventos extremos acontecem no universo, eventos esses capazes de deformar o que a gente chama de tecido do espaço-tempo. Todas as três detectadas foram por conta de colisão de buracos negros de massa estelar, mas essa não é a única maneira. Colisão de estrelas de nêutrons podem gerar ondas gravitacionais, colisão de buracos negros supermassivos também, e, óbvio, o evento mais extremo que a gente conhece até agora, que é a criação do universo, que é o Big Bang, que deve ter gerado uma baita de uma onda gravitacional. Só que pra você observar essas outras, você precisa de outros instrumentos atuando nas determinadas faixas de frequência. Eu já fiz vídeo aqui explicando pra vocês que agora, desde a detecção das ondas gravitacionais, além do espectro eletromagnético que a gente chama, óptico, infravermelho, ultravioleta, esse é o espectro eletromagnético. Tem agora o espectro gravitacional, que ele toma conta das ondas gravitacionais. Então, aquelas geradas por buracos negros supermassivos são numa determinada frequência, pelo Big Bang em outra, e por aí vai. E os instrumentos precisam ser construídos pra isso. Por enquanto, a gente só tem o LIGO que serve pra isso. Outra coisa que o LIGO sofre também é que são só dois. E isso não é bom porque eu também já fiz vídeo aqui no canal falando que a gente precisaria de três pra ter uma triangulação e assim a gente saber exatamente aonde no céu aconteceu a fusão dos buracos negros, no caso, pra geração das ondas gravitacionais. Então, a onda gravitacional, esse brevíssimo resumo que eu fiz, eu vou deixar todos os vídeos por aqui, ou nos cards e tal, pra vocês, pra quem quiser se atualizar sobre as ondas gravitacionais. Mas por que eu tô falando disso agora? Porque essa semana foi muito movimentada quando alguns pesquisadores publicaram no Twitter sobre uma possível detecção de uma nova onda gravitacional e de um novo tipo ainda. E nós vamos entender isso agora. Tudo começou, então, no dia 18 de agosto, quando o astrônomo Craig Wheeler, da Universidade de Texas, que fica em Austin, publicou no Twitter que havia sido detectado um novo tipo de onda gravitacional. Foi esse cara aí que começou tudo, Craig Wheeler. Tô lendo o nome dele aqui porque eu não decorei. Uma hora depois que o Craig Wheeler postou isso no Twitter, um outro pesquisador da Universidade de Washington, em Seattle, o Peter Yotin, também mandou um Twitter falando que a detecção, que essa detecção que o Craig falou, era uma detecção causada pela fusão de estrelas de nêutrons na galáxia NGC 4993, localizada na constelação de Hidra, 130 milhões de anos-luz de distância da Terra. O que seria fascinante, porque os pesquisadores, eles buscam outros tipos de ondas gravitacionais. Até agora, como eu falei pra vocês, só foram de fusão de um buraco negro. Mas esses dois pesquisadores publicaram isso no Twitter. Pronto, tava feita a bagunça. Virou um frisson aí nas redes sociais. Muitos pesquisadores, óbvio, foram contra isso, foram contra essas publicações, falando que tudo isso deveria passar por algum crivo e tudo mais, que eles não deveriam publicar desse jeito, mas eles soltaram isso no Twitter. O que que deu mais força ainda pra esses rumores foi o seguinte. Todos os grandes telescópios, o Hubble, o Fermi, o Chandra, o VLT e outros grandes telescópios, foram apontados para essa galáxia. E isso a gente sabe porque esses observatórios, eles têm o Twitter deles, eles têm as redes sociais deles, eles têm os sites, e nos sites eles falam que objeto que eles estão observando em determinado momento. Todos eles publicam isso. O próprio Hubble tem um perfil no Twitter, que é o Hubble Online, pra você saber que objeto que ele está observando a qualquer momento. E todos eles foram apontados pra essa galáxia. Então isso aí aumentou mais ainda os rumores de que havia sido alguma coisa aconteceu. Pode ter sido uma explosão de raios-gã, pode ter sido alguma coisa, mas esses dois pesquisadores soltaram essa bomba, que era, sim, um novo tipo de onda gravitacional. Vários astrônomos foram procurados, foram entrevistados, obviamente nenhum astrônomo confirmou, ou negou, não falou nada, ficou em cima do muro, procuraram o pessoal do LIGO, o pessoal do LIGO também não falou nada. Agora, existe um outro observatório que fica na Europa, chamado VIRGO, que é a mesma coisa que o LIGO, só que fica na Europa. Ele provavelmente deve ter detectado também, se aconteceu esse fenômeno, pode ter sido que o VIRGO tenha detectado também, mas também ninguém se pronunciou. Na verdade, os astrônomos ficaram, boa parte deles ficaram mesmo, foram revoltados com o que esses dois outros falaram nas redes sociais. Não era pra eles terem falado nada disso, mas eles resolveram abrir o bico ali, num momento ali de euforia, né? Vai saber se detectaram ou não. Mas, vamos supor que eles detectaram mesmo um novo tipo de onda gravitacional, uma onda gravitacional agora gerada pela fusão de estrelas de nêutrons. O importante é a gente entender o que isso mudaria no nosso conhecimento, o conhecimento que a gente tem do universo. Bem, a primeira coisa é que confirmaria mais uma vez a teoria da relatividade geral do Albert Einstein, que é ele que previu as ondas gravitacionais, você detectando um outro tipo ainda, você comprovaria mais ainda porque você estaria entrando num outro tipo de fenômeno que também geraria aquelas ondas gravitacionais. Lembrando que ali nas três, né? São três buracos negros, seis buracos negros de massa estelar que se fundiram dois a dois, e você tem, assim, uma cobertura grande de massa, massas com grande variedade, o que é bom pra teoria do Einstein. E se você detectasse de estrelas de nêutrons, seria então melhor ainda, seria mais uma confirmação. Outra coisa, existe uma grande possibilidade, e acho que foi o Craig que falou isso, de que a onda gravitacional gerada agora, ela tem uma contrapartida ótica. O que quer dizer isso? Quando os buracos negros se fundiram e geraram as ondas gravitacionais que a gente já detectou, ele não tem uma contrapartida ótica. Eles tentaram, buscaram de todo jeito, não tem. Como são buracos negros de massa estelar, também nós não conseguimos observar esse fenômeno e nem observar os buracos negros que se fundiram. Mas, se for o caso de duas estrelas de nêutrons se fundindo, pode ser que tenha gerado uma contrapartida ótica. Por isso que todos os observatórios, os telescópios que eu falei, foram apontados pra essa região, a fim de tentar encontrar essa contrapartida ótica. O que seria isso? Poderia ser uma explosão de raios gama, uma GRB, o que seria muito interessante, porque mataria outra charada, que é sobre a origem das GRBs. Poderia ser uma Fast Radial Burst também, também mataria outra charada, que é aquilo que eu falo, as FRBs, a gente não sabe direito ainda o que gera. Pode ser colisão de estrelas de nêutrons, pode, mas pode ser várias outras coisas. Se isso acontecesse e fosse detectado pelo Fermi, que foi apontado pra lá, e os outros telescópios também, então, isso aí seria muito interessante. E outra coisa, se foram estrelas de nêutrons que se fundiram, quando elas geram a onda gravitacional, quando você chega aqui e estuda o comportamento da onda, os atributos que estão embutidos ali na onda gravitacional, você consegue definir, detalhar, estudar, analisar a origem dela. Então, se foram estrelas de nêutrons que geraram essas novas ondas gravitacionais, os pesquisadores teriam a oportunidade de entender melhor a natureza das estrelas de nêutrons, caracterizar melhor os detalhes das estrelas de nêutrons, coisa que ainda não é muito bem conhecida. Ou seja, teria várias coisas aí que a astronomia, a astrofísica, a cosmologia sairiam beneficiados. Mas e aí? Será que algum dia vão anunciar? Como que está toda essa história? Bem, hoje, exatamente hoje, dia 25 de agosto, que eu estou gravando esse vídeo aqui, o LIGO acabou, o LIGO e o Virgo acabaram de ser desligados. Eles correram toda essa nova fase de observação e eles foram desligados hoje. Agora eles vão passar por uma atualização, por uma melhoria e tudo mais, que vai demorar aí algum tempo, eles só voltam, se não me engano, fevereiro e tal de 2018, eles vão passar por essa melhoria agora. Mas os pesquisadores agora vão pegar todos os dados que foram detectados, porque ele fica detectando. Tem muita coisa que é ruído, mas pode ter detecções de ondas gravitacionais. Eles vão pegar todos esses dados, vão processar esses dados, vão estudar esses dados, e em breve, ou assim que eles conseguirem analisar essa quantidade de dados que foi adquirida por esses instrumentos, eles vão soltar. Se foi detectado alguma coisa, eles vão publicar, vai fazer tudo aquilo, e eu vou vir aqui, vou gravar um vídeo para vocês, para falar que foi detectado. Caso não tenha sido, eles vão ter que falar também que não teve detecção nenhuma, e eu gravo outro vídeo falando que não teve. Então, fiquem ligados aqui no Space Today, que vocês terão essa notícia em breve. Esperamos que seja em breve. São as ondas gravitacionais, que o ano passado, 2016, foi talvez o evento, do ano, junto com vários outros, mas as ondas gravitacionais também. Então, muito interessante, com o negócio que começou um rumor ali na internet, os caras soltando no Twitter, e agora tomou essa grande dimensão. Eu vou deixar aqui embaixo o artigo da Nature, onde saiu tudo, para vocês consultarem, podem ler lá todos os detalhes, toda essa confusão, que foi criada, e vamos ver aí, se detectaram ou não. O que você acha, embora eu, acho que todo mundo aqui, vai querer que tenha sido detectada. Mas deixa aí nos comentários, o que vocês acham? Vocês querem que tenha sido detectada, ou não? E o que vocês acham disso, dos pesquisadores, estarem divulgando aí pela internet, agora com a rede social, está para todo mundo? O que vocês acham, dos pesquisadores divulgarem isso, nas redes sociais? Isso aí tem a ver com ética, do meio acadêmico, e tudo mais? Deixa aí nos comentários também, a opinião de vocês. Esse vídeo aqui, ele está ficando um pouco longo, o texto que eu fiz, também ele está ficando longo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição, o link lá para o site, para o spacetoday.com.br, então vão aqui, na descrição, e cliquem lá. Lá vocês vão ler o texto inteiro, com todas as referências, com todas as citações, tudo direitinho. Então aqui na descrição, não vai ter o texto, vai ter só uma chamada, para você ir lá para o site, para você acessar lá. E acessem para o site, que é bem legal, eu estou atualizando o site também, então vão lá no Space Today, que vocês vão ler tudo, eu vou deixar tudo lá. Aqui embaixo, eu vou deixar o link, só para vocês irem para o site lá, buscarem tudo isso, que eu falei aqui, sobre as ondas gravitacionais. O vídeo está ficando meio longo, e o texto também ficou, o texto que eu uso aqui, para quem não sabe, eu uso o texto aqui, como o roteiro, para me ajudar, para eu não me perder. Então eu vou deixar o texto lá também, vão lá, que lá vai ter tudo, direitinho, para vocês, combinado? E continue acessando o site também, que é interessante, e deixem aí, vou aproveitar e deixar aí nos comentários, eu estou pensando em deixar a descrição aqui embaixo do vídeo, bem facinha, bem pequenininha, e vou mandar sempre vocês para o site, o que vocês acham, deixem aí, e vão para lá, lá tem outras imagens, outras notícias, outras coisas, também deixem aí, eu quero saber a opinião de vocês. Muito bem então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora, para vocês, falando aí de uma possível, provável, quem sabe, não sei, detecção de um novo tipo de onda gravitacional. Se você gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, só ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários, o que você quiser saber, deviante.com.br, patreon.com.br, e o link para a loja do Space Today, todos aqui na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! 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 Fui!